O assunto mais falado na noite desta quinta-feira entre muitos gasparenses foi vender. A palestra que aconteceu na Associação Bung trouxe à cidade um dos maiores nomes no assunto. Ciro Bottini, considerado por muitos um dos maiores vendedores do Brasil, falou por uma plateia lotada sobre como vender mais e melhor e como se tornar um grande vendedor. Pobo animado, barulhento, que se entrega, como eu acho que tem que ser o vendedor, né? O vendedor tem que ser uma pessoa vibrante. Venda é vibração, emoção, e eu tento provocar isso nele, né? Para que eles usem isso no dia a dia, na loja, na empresa, no telefone, seja onde for, o cara tem que vibrar. Quem vibra mais sempre vende mais. A palestra foi uma realização da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Gaspar e Ilhota, a AMP, que promoveu o evento em comemoração aos seus 34 anos. Os ingressos se esgotaram rapidamente e quem garantiu presença pôde prestigiar e aprender com uma das maiores referências em vendas no país. O vendedor tem que ser uma pessoa convicta de que vender é bom. Tem que assumir, eu sou vendedor, eu quero vender e quero crescer. O vendedor tem que ser ambicioso, hein? Nem todo mundo é, mas o vendedor tem que ser. Tem que pensar em vender mais, em bater mais a meta, em aumentar a conversão, subir o ticket médio para ganhar mais dinheiro e deixar o cliente feliz. Quando o vendedor vende, o cliente fica feliz. Não é só o vendedor que está feliz, o cliente também. Então tem que ir para cima, vendedor. Vai com tudo, meu filho! A gente agradece a todo mundo que prestigiou, os empresários de Gaspar, os nossos associados. Realmente, a satisfação é muito grande da AMP trazer uma referência nacional como o Bottini para essa palestra. Esse evento é muito importante, a gente estava de casa cheia e realmente foi muito valioso. Todas as técnicas abordadas aí para a gente começar um 2020 com chave de ouro e com muito sucesso nas vendas e nas nossas empresas. Venda, todo mundo vendendo, tem que vibrar, vibrar, vibrar. É isso. Fala pra mim, todo mundo junta agora. Me dá dinheiro, meu filho! Me dá dinheiro, meu filho! Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos imaginar agora que eu, o Bottini, sou o cliente. Sou o cliente da sua empresa, da sua loja. Cheguei, quero comprar e tenho tinilho no bolso, mas eu quero ser recebido por vendedores que tem aquele semblante de quem me ama. Por favor, faça essa cara Eu? O cliente é carente O cliente é um bicho carente Quer sempre ser amado, quer carinho Dê carinho para o cliente Olá, olá meus amigos de Gaspar Olha, muito obrigado pela presença aqui no evento Pela receptividade, pela alegria, pelo bom humor Pelo carinho Foi incrível Eu espero voltar aqui para vender, vender, vender Tudo de novo em Gaspar O cliente é um bicho